A CIDADE NO BRASIL 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 VIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa gata, todo o valor que difende, sa gioia, e sa amore. Tu é quatro pere, só o jardim, e ninguém não pode conservar. Mentre são frutos meus genuinos, todo o canto pode ammirá-lo. Minha! Sa uca minha faz que te encantar, tantos alzantes voarem nero pinos. Minha! Lá o muço a todo o canto são presentes, mas eu tenho uma uca sem a dente. Minha! Lá o má, da graça é o carさ e ela é la virina. Mare o muro voa com os laus caminhando. Que essa parte que vai querer simpatia, e salvando lì d'ungue de un alberi, e ne ispenno in profumeria, ne ando mai a su, o barro, o chieri. Mare o muro voa com os laus caminhando, e ne ando mai a su, o barro, 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 o barro. Vila! Pare, terrore, causas, espanto, esto no dano, que no barro y paro. Vila! Zauca mia, faeta tanjaro, compreende, sarre giuro, todo canto. Vila! 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 A daquim e vai dar de um somo. Vila! A ti me dire a te ser bom. Por si é justo ou não. Si é justo. Vila! Mãe da riso não deu ver o custo de ator somente a sua padrão. Se a mim e não laças em passos ao capelso de ti irá a passo nação. B era um tempo e diga o c ponieważ condanna a sua padrão. Mãe da riso não é um jeito. B era um tempo e quak desmoguando, com que Deus tem que morrão e os caralhos. Amém. 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 Música 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 Se há sentido que um re já está andando a dizer de seu pegue Ainda a vida, a vida Ainda a vida, a vida Ainda a vida, a vida A vida, a vida, a vida A vida, a vida A vida, a vida Música 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 Alá, cantamos uma novitola. Vila! E vimos o nosso palco, dar frutos. Vila! E a traté, no propósito, o minuto, o deserto, não nos tiramos a coltola. Alá, cantamos uma novitola. Vila! Alá, cantamos uma na baesana, se esco um custo de longare, sempre atrás do Vila. No sigas a tirares a patate, vinas a canto, afilas a campana, como cantamos uma na baesana. Vila! Alá, cantamos uma na baesana. Vila! Mano, e se molvou e habituados. Vila! E buscante de proeces pagados, e sem seis quires e pagam nortana. Alá, cantamos uma na baesana. Vila! 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 Cantamos uma brusca estriga, vitória e becado, os filhos imune, bilhão. A feita terra, onde a riva e a junha, peniga de nove, ogni família, como cantamos uma brusca estriga, vitória e cantamos uma brusca estriga, vitória e becado, a costa santa do mundo se apelha, vitória e becado, vitória e becado, a saldinha que cancelle de ogni, ogni vendetta, ogni puntilla, a cantamos uma brusca estriga, vitória e becado, vitória e becado, vitória e becado, a cantar e gusta a festa. E a fortuna, a borsa, a gente honesta, e dome todas as a gente, a gente de bella e covinida, a glú, um salarante lá. Vim lá, 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 vim lá a dar-te-la vida, a glória. Os santas vidas no, vi-le-figura. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.